Caraca, Cauê! Mano, chegou, velho! Ah, finalmente a gente conseguiu! Caraca, mano, eu tenho que agradecer a minha família, meu pai... Não, mas mostra o suí, cara! Galera, a gente conseguiu a carta de rogo! Ai, caraca, deixa eu virar! Ah, meu Deus, eu tô muito rápido, eu vou me trazer, eu tô com vontade de... Ah, eu quero ser bruxo, eu quero ser bruxo. Calma, mano, contém sua euforia, mano! Será que a gente vai aprender a amarrar alguém? A gente vai aprender, sei lá, abrir uma porta, sei lá, e eu tenho muitas magias que a gente pode aprender. Calma aí, mano, você tomou café hoje, velho? Meu Deus do céu, eu quero aprender magia hoje! Cadê? Cadê a magia? Ah, tá, Cauê! Primeira coisa que a gente tem que conversar, não dá uma dessa lá dentro. Ali eu já tô vendo um dos bruxos que a gente tem que falar primeiro, então, cara, sem piripaque, tá bom? Já me encontrou dentro, eu tô atrás de você. Vem comigo, cara, deixa que eu vou na frente falando com ele. Cara, que maneiro, olha, Cauê, olha as bruxas, velho! Oi, gatinha, você sabe magia? Sabe? Oi, oi, oi! Olha, cara, que isso, vamos brincar de você com ele. Ai, caraca, que isso... Então, né? Olá, sejam bem-vindos a Hogwarts. Vistam essas roupas e peguem essas vassouras e procurem pelo bruxo de gelo. Vai ali, Cauê, pega suas coisas ali também com ele, velho. Caraca, peguei... Oh, eu ganhei roupa! Nossa, velho, pronto. Caraca, eu tô pronto, mano. Caraca, mano, já é esse... Oh, mano, eu tô de saia! Não, é que a gente tá de saia, né? É bem estranho, na verdade. Mano, cara, boa, Cauê, conseguimos então. Acho que tá tudo bem por ele. Ele falou que nós temos que procurar pelo bruxo de gelo e nos deu as nossas vassouras, velho. Só que, Cauê, eu não sei muito bem controlar isso, velho. Você quer tentar ir primeiro, mano, na frente? Mano, a gente, velho, a gente, o máximo que pode acontecer é a gente voar demais, né? Tipo, ó... Ó, ó! Ela voou sozinha, não! É, já... Ih, caraca, é difícil isso aqui. Como é que voa aqui? Eu não sei, onde que tá o kit aqui? É, Cauê, então... Ah, aprendi, aprendi. Ah, não, não, não. Numa dessas aí que a gente tem que até tomar cuidado, né, mano? Mas beleza, deixa eu ver se eu vou conseguir. Pera. Ah, ok, calma. Ai, ai, ai. Nossa, é muito rápido isso. Caraca, mano. Consegui, não. Ah, tá aí, tchau, 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 tchau. Olha pra cima, eu tô aqui em cima. Peraí que eu vou pegar a minha de novo, porque eu perdi o controle. Calma, cadê você, Cauê? Ah, eu tô aqui em cima. Ah, calma, mano. Eu vou chegar em você. Ah, peraí. Caraca, eu já sou um bruxo, literalmente. Ai, caraca. Ai, do céu. Boa, Cauê. Nossa, mano, olha, tamo indo bem, velho. Aprendi também, cara. Cadê você? Nossa, eu tô aqui, ó. Uh, tô dando a volta aqui, porque o pai dos pais, né, mano? Eu já sou um bruxo, né, velho? Boa, mano. Olha, eu ainda tô voando por aqui. Ai, vou bater, vou bater, vou bater, vou bater. Eu quebrei minha vassoura. Pô, Cauê, agora a gente tem que procurar, mano, o bruxo de gelo, velho. Eu acho que eu já tô vindo aqui. Ah, caraca, tá meio difícil aqui. É, toma cuidado com a vassoura. Cauê, não vamos passar. Ai, nossa, quase. Ai, meu Deus do céu. Nossa, não. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, é aqui, Cauê. É aqui embaixo, mano. Vem pra cá, vem pra cá, velho. Vamos descendo. Peraí. Opa, bobo. Ai, cara. Nossa, eu tô passando. Eu quebrei sem querer. Tô chegando aí. Aí, cheguei. Pronto. Uou. Cadê você? Ah, pronto. Opa, boa, mano. Nossa, olha que maneiro, velho. Tá saindo umas partículas de gelo dele, cara. Que legal. Sua primeira tarefa é transformar a água em gelo. Após isso, fale com o bruxo de fogo. Uou. Que magia, né, Cauê? Negócio. Tá, o que que isso daqui vai? Ah, ele só deixa a água de... Nó, galera. Ah, mas isso daqui não é... Ah, até que não é tão, né? É, então, não tem tanta, assim, graça de... Legal, dá. Dá pra fazer, sei lá, o que dá pra fazer com essa magia, Cauê? Exemplo. Calma, calma, mano. Deixa eu tentar fazer uma parada maneira. Entra aqui dentro da água, Cauê. Deixa eu ver, vai. Você vai tentar me congelar? Não vai conseguir. Dá pra congelar, velho. Que maneiro, velho. Pera, eu voltei de novo. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Galera, tá congelado pela magia. Pronto. Uou, olha, só tem que aprender a usá-la um pouquinho melhor, Cauê, que a gente consegue congelar o que nós quisermos dentro da água, velho. Muito... Ah, agora eu entendi o propósito da magia, velho. Aqui não é magia totalmente, assim, né? E, assim, não é totalmente inútil, não. Mas já é até que bom. É, não, legal, velho. Bom, Cauê, já que então a gente aprendeu... Até que foi fácil, né? O primeiro... A primeira magia, entre aspas. Ele falou pra gente falar com o bruxo de fogo agora, então, né? Então, vamos lá achar o bruxo... Cadê o bruxo? Vem pra cá, vem pra cá, aqui, ó. Peraí, eu já subi na vassoura aqui, mano. E é mais fácil de encontrar ele voando pela escola, cara. Vem, Cauê, bora comigo, mano. Tô te esperando aqui em cima. Deixa eu tentar voar aqui, que tá meio complicado. Entra, vai. Uuuuh... Já tá ficando prórines aqui, galera. Ah, enfim. Eu acho que é... Bom, já tô vendo o bruxo de fogo daqui, Cauê. Pera, ok. Boa, mano. Ó, boa. Parei. Calma, calma. Cara, eu vou deixar minha vassoura toda em qualquer lugar. Ai, oi. Tô descendo, eu tô aqui em cima, ó. Ah, tô vendo você. Cauê, como... Mano, vocês sempre chegando atrasados nos lugares. Deixa sua vassoura aí também, cara. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Caraca, eu não tô conseguindo controlar. Calma. Percebe-se, mano. Percebe-se. Mano, peraí. Calma, calma. Agora vai, agora vai. Tá. Ah, beleza. Tá, tá controlada. Tá, o negócio... Ah, eu vou ter que sair dela. Pronto. É... Boa, Cauê. A gente tá passando uma vergonha, mas tudo bem, velho. O que o bruxo de fogo tem? Tente usar magia de fogo acertando aquelas árvores. Depois fale com o bruxo fantasma. Bom. Como é que faz? Ah, eu acho que é. Oh. Oh, o que? Caraca, mano. Oh. Nossa. Caraca, como você soltou agora de uma vez, velho. Mano, pai é pai, né, velho? Ai. Não, ele vem da boca aí. Ah, aqui é lutaria, meu filho. Aqui, mano. Aqui é trairagem. Aqui é trairagem. Não. Não, brincadeira. Não, não, não. Sai, 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 sai. Ai, caraca. Não, não, não. Ai, velho. Eu preciso de água, eu preciso de água, eu preciso de água. Não, velho. Ai. Não tem água aqui, não? Cara, mano, muito maneiro. Toma. Nossa. Você tá junto? Eu acho que a gente... Vai, peraí. 3, 2, 1, vai. Segura. Tá. Não, calma, calma. Nossa. 3, 2, 1, vai. Ah, não. Não. Ó, peraí, ó. Calma aí, quando eu falar já, você aperta junto, ó. 3, 2, 1, já. Segura, vai. Uh. Tá vendo, explode. Ah, galera. Cara, olha que era pra gente ter acertado as árvores, que a gente botou fogo no lugar inteiro, mano. Que da hora. Bom, pega a vassoura aí, já prendemos a outra magia. Calma aí, não vai... Tá caindo pro céu, né, mano? Ó, vai voltar, será? Acho que não volta mais, não. Pega a sua vassoura, calma aí... Mano, não... Vamos passar vergonha de novo na frente do próximo... Do bruxo fantasma, ok, cara? É, não, não, não. Tudo bem, tudo bem. É que a gente aprendeu em poucos dias. Ah, pronto, vai. Aqui tá minha vassoura. Hum, ok, mano. Ó, vamos lá. Então, ó. Eu já tô dominando controlar a vassoura, velho. O que era? Sobe, sobe, beleza. Já tô aqui, mano. Já tô no pique... Cadê você? Já subi, mano. Eu tô saindo aqui pelo Hogwarts, procurando pelo próximo bruxo, mano. Eu vou voar um pouco mais baixo, bruxo fantasma. Ok. Aqui, ó. Acho que eu tô te vendo aqui, ó. Ó, eu vou voltar ali perto do bruxo de fogo, aí... Aqui, ó. Eu aqui, olha pra cima. Cadê você, velho? Não sei, você desapareceu. Ah, você tá ali agora. Nossa. Caraca, eu tô... Eu tô indo tão rápido. Ai, eu tô aqui embaixo aqui, calma. Opa. Boa. Quebrei. Sem querer quebrou aqui a minha, velho. Caraca, mais uma vez quebrou. Opa. Ai, cheguei, cheguei, calma. Encontrei o bruxo fantasma, mano. Aqui eu tô chegando ainda. Calma, calma, galera. Eu já vou ir falando com ele, mano. Deixa eu só tirar essas coisas que a gente usou ali pra destruir praticamente o cenário, né? Mas tudo bem. Olá. Você vai aprender agora a magia da vida e da morte. Use a da morte nos fantasmas e a da vida em você. Depois fale com o bruxo do céu. Uou, que pesado, mano. Ah, calma. Bora, né, mano? Finalmente, ah. Droga, vem, vem, vem. Tá, o que ele vai me dar aqui? Ah, então, ele deu, né, as magias de vida e aqui os fantasmas correm. Ai, caraca. Caraca, o que que é isso? Nossa, o que que é isso? Nossa, os dementadores, dementadores. Caraca, mano, aqui que me ajuda a correr. Entendeu? O dementador não entendeu, né? Sim, 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 mano. Eu entendi. Eu entendi. Só me ajuda aqui com os fantasmas, cara. Ah, eu tô ali, velho. Nossa, esse negócio... Pera, eu vou colocar fogo neles pra gente tentar localizar eles mais fáceis. Ai, da vida. Joga da vida aqui, beleza. Calma. Ó, eu vou colocar fogo ali, nos que tão ali na frente, que eu ia... Ai, cara. Ok. Vem, vem. Vem, vem, ó. Fica olhando. Vou lá, vou lá, vou lá. Ok, mano. Boa, boa. Joga da vida. Ai, meu Deus do céu. Boa. Ali, ó. Desse lado. Boa. Ai, caraca, tá vivo ainda. Nossa. Caraca. Tem um aqui, tem um... Tem um aqui, matei, matei. Boa. Aqui, ó. Chega aqui, ó. Qualquer coisa tem da vida aqui do lado, mano. Nossa. Cauê, vamos dar um fora daqui de perto desses fantasmas, velho. Nossa. Eu tô matando ali. Ah, tem um aqui do meu lado. Ai, cara. Ai, cara, que tá me batendo aqui. Beleza. Tô destruindo. Foda-se que eles tão voltando, Cauê. Nossa. Ah, tá Jesus. É, eu acho que vai ser impossível matar eles, velho. Vamos logo falar com o bruxo de... O bruxo de... Acho que é do céu, né, que ele tinha falado. Vai, vem. Pegar a vassoura logo, Cauê. Volta lá. Valeu, cara. Obrigado, obrigado, obrigado. Nossa. Vamos dar um fora daqui. Sobe. Consegui me matar aqui. Tchau. Sobe, mano. Sobe, sobe, sobe. Olha o fantasma indo atrás de você, mano. Ah, ele tá indo atrás ainda. Vem, cadê, cadê? Pra onde a gente vai agora? Bom, ó. Ele falou pra gente falar agora com o bruxo do céu, né? Então, tudo bem. Eu tô... Eu acho que seja por aqui, velho. É. Bom. Essa parte a gente ainda não veio da escola. Caraca, é o... Aqui é o negócio de quadribol, né? Que maneiro, velho. E... Eu tô chegando aí, eu tô tentando achar o lugar aqui. Eu tô rodeando a escola. Opa, cheguei... Ai, caraca, eu cheguei aqui com ele. Deixa eu ver. Seu treinamento termina aqui. Agora use tudo que aprendeu no monstro. Hã? Que monstro? Que isso? Meu pai do céu, corre! Cara, mano, esses... Tô sacando eu o tamanho disso, velho. Vai, vai. O que ele deu aqui? O que ele deu aqui? O que é isso? Mano, usa tudo que a gente aprende... Ele falou pra gente usar todos os nossos poderes que a gente aprendeu com ele, velho. Olha, olha o meu raio aqui. Ele tá vindo pra trás de mim. Vem. Vem, vem pra cá. Vem, tá cá. Vamos, mano. Ah, eu tô com pouca vida, eu tô com pouca vida. Tá cá, tá cá. Calma aí, olha. Tem água ali, velho. Vamos tentar congelar ele aqui na água. Vem, passa... Calma, calma, calma. Eu vou ter que fazer... Calma, vou ter que sair. Vem, passa, passa, passa aqui perto da água, velho. Vem que eu te ajudo aqui. Vamos, vai. Vai, calma, calma. Vai, 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 vai. Congela. Ah, não deu certo. Ele é muito grande. Vem, 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 vem. Nossa, esse monstro de... Cara, vai, calma aí. Foca nele. Vai, vai. Agora usa água. Não, calma, calma, calma. Tem que tirar ele ainda do... Ele tá muito perto. Eu sei, mano. Nossa. Calma aí, eu acho que ele é imune a fogo, velho. Eu já... Olha, eu tento usar a magia de fogo nele. Ai, 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 ai. Tá bom, tá bom. Vem pra cá, vem pra cá. Caraca, velho. Caraca. Ah, não. Ele tá pegando fogo sim. Tá pegando fogo. Não, é... Cara, qual que é essa daqui? Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Tenta congelar ele. Vou congelar, vou congelar. Boa, boa, boa. Ah, ele sobe, calma aí. Não dá pra congelar. Ele é muito grande, velho. Ai, cara. Vamos tentar, vamos, galera. Ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Toma. Ai. Vamos, calma aí. A gente vai conseguir matar ele, cara. Eu tô tacando, metralhando ele aqui. Uou! Ha, ha. É, galera. Caraca, mano. Conseguimos, velho. Conseguimos, velho. Com todas as magias que a gente aprendeu, nós conseguimos matar o monstro. E, calma aí, qual que será que vai ser a nossa próxima aventura, mano? Cara, mano, só a galera vai saber, mano. E, calma aí, 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 calma aí.